E aí clã chadão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Sonic Mania jogou plataforma 2D sensacional, o clássico da SEGA o nosso porco espinho azul favorito super rápido, e vamos lá, mais uma área hoje muito bem, Studio Polis muito bem, a área de hoje é essa Studio Polis é uma área bem bonita eu acho muito interessante, ela tem vários recursos diferentes a gente vai fazer a zona 1 e 2, só para deixar claro vamos brincar um pouquinho com a área, não vamos ser muitos objetivos não ok conseguimos pegar ok, não tem problema o Teio já está morrendo, para variar a gente pegou a invencibilidade, coisa que eu não comecei a falar, mas não terminei muito bem muito bem da maneira mais tranquila não foi olha só que legal esse recurso, Sonic é digitalizada esse sinal de TV, eu acho bem legal esse isso ai tem esse esse quadradinho ai do Robotnik relou nele, dá ruim viu muito bem muito bem nessa fase eu confesso que eu não achei nenhuma argola daquelas com bônus então então vamos só brincando né também tem essa máquina de pipoca é bem legal tá todos os caminhos vamos para a máquina de pipoca aqui se quiser ir para o bônus é só pular ali a gente vai evitar viu mais uma vez digitalizado é só sinais de TV muito legal vamos descer aqui precisa dar uma voltadinha, não custa nada uma leve explorada uma leve explorada ai a mais não tem mais nada mesmo e voltamos para o mesmo caminho de agora a pouco o que eu posso fazer é descer aqui para ver o que acontece olha lá, tem outra tem outro carro aqui vamos ver onde a gente vai parar esse barulho todo é o Tails tomando desacerto esse barulho todo é o Tails tomando desacerto ok ok, nem queria ir para lá desacerto é real olha a quantidade de argola que a gente tem mas não por muito tempo né mas não por muito tempo né que beleza que beleza mais uma máquina de pipoca uma fase cumprida até e agora chefe esse chefe é um pouco complicado viu tem um helicóptero ali com os robôzinhos e aí você tem que pular nos mísseis azuis ele vai lá e arrebenta um dos robôs e é isso tem que ir gerenciando o tempo cuidado os robôs tem esses porrits ai mas não te faz nada vixi erramos feio mais um? desnotaram a gente está acertando os robôs em vez de acertar o helicóptero aqui a gente vai se mantendo atrás dá uma acelerada deu ruim? deu ruim mesmo porque a gente ainda tem 5 argolas então a sobrevivência nossa está garantida agora só sobrou esse menininho perfeito resolvido ai nossa pendência uma pena né? a gente não tem encontrado nenhum bônus mas não tem problema a gente tentou explorar se eu não me engano essa área tem outros elementos novos bicho bicho pão 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 3x0 pô Fica triste o bicho, agora que eu vi Eu achei que era possível pular ali A gente conseguiu, mas não de nada serviu E pulamos na horinha Que legal hein Ah é, tem essa... Sorteio Eu não sei se tem algum impacto aí pra gente Ah, a gente ganha moedas Novamente a gente ia transformar em sinal aí Agora é sinais elétricos Se a gente tá apanhando num tanto pra esses elementos E aí, onde a gente tem que ir? Tipo uma passagem secreta ali Uh, encontramos Margora, será que a gente vai se dar bem? Eu acho que não Ah gente, é muito ruim nessa estágio especial Mas não tem problema, vamos lá Já falei que não tem problema umas 200 vezes Talvez tenha algum problema né Comece a ter algum problema Vou voltar por aqui Vamos que vamos É só assistir Não sei se a gente está voltando pelo mesmo caminho Viu Parece que sim Ah não Esse bônus eu não gosto, confesso Viu Ele é muito longo Para mostrar Que a gente se perde feio Esse até que não está tão traumático, viu Vamos lá Vamos, vamos, vamos Oh Não virou Precisava de mais Mais elementos Mais bolinhas azuis O negócio funcionar Ah, esse aqui é um Um dos elementos novos Vamos ons Eu acho isso legal do Sonic A gente só assiste o que está acontecendo Calma Ah, não acredito Eu jurava que a gente ia tirar onda Mais um Mais um sorteio 3x? 3 3 Quantas moedas? 54 Nossa, bastante hein Não vou nem falar que é desacerto porque A gente não está indo mal, mas Nossa, olha que legal Olha aí chefe Vamos ver do que se trata de ser chefe Eita Que legal É tipo um controle do tempo Nossa Tá, a gente já viu o calor Agora a chuva Opa, tem Tem nuvens com raios Ok, agora começa a repetir Então vamos Derrotar aí o Robotnik logo Bem legal esse chefe, viu? Bem legal Tem uma maneira do Tails carregar a gente, mas Eu nunca consigo fazer duas vezes, viu? Bem bizarro Beleza, tem as duas zonas Pera aí Tem uma animaçãozinha Referente a próxima área É isso aí A gente vai parando por aqui Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal, dê anjo de nossos vídeos A gente está fazendo Sonic Mania completo aí Todas as zonas Não necessariamente Todas as gemas aí do caos Nem todos os bônus Mas a gente está tentando fazer o melhor que pode Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo VIVA AMIZADE VIVA AMIZADE